Olá, caros estudantes! Mais uma vez estamos nos encontrando nesta competência 4. Nesta competência 4, nós vamos falar sobre a gestão do clima operacional e conflitos. O conflito organizacional. Mais uma vez estamos aqui com a professora Andréa e com o doutor Ives que irá nos ajudar tentando assim levar a nossa compreensão por que, doutor Ives, acontecem os conflitos com as pessoas. Olá a todos e a todas. O conflito acontece, no meu entendimento, porque há relações. São pessoas, são seres humanos e onde existem pessoas existem conflitos. Então, o conflito pode estar aqui entre nós. Olá, prazer estar com vocês novamente. Eu, Ives falando e Iris me lembrou um caso que eu vivi aqui no estado de Pernambuco. Eu estive à frente de uma gestão de uma grande prefeitura e nós tínhamos o seguinte caso. Quinzenalmente, o hospital que era especializado, era uma maternidade, ele fechava o plantão, porque uma anestesista não ia ao plantão. Semanalmente, essa anestesista chegava na junta médica apresentando uma demanda, dizendo que estava com uma determinada doença. Os médicos já tinham avaliado que não havia correlação. Eu estava implantando a saúde do trabalhador no município, justamente nessa ordem de que nós precisamos primeiro cuidar de quem cuida, para que você possa ter um serviço bom. Enfim, eu determinei que não haveria mais o atendimento à demanda dessa médica, enquanto ela não se apresentasse. E aí, ela veio com, como se fala aqui em Pernambuco, com gosto de gás. Agressiva, falando alto com todo mundo, da minha equipe. E eu achei por bem, naquele momento, não atendê-la, porque se eu a atendesse, ela ia perder a estribeira. E aí, eu teria que tomar uma atitude mais drástica, de punição. Mas, professora André, e não atender também não ia deixá-la mais... Mais tensa? Isso fez parte de uma estratégia. Sim. Porque, logo em seguida, o marido dela ligou, conversou comigo, eu consegui explicar a ele o que estava acontecendo. A outra parte da equipe ficava muito chateada. Já estava se cogitando a população de ir à mídia denunciar o caso. As parturientes, tanto do município quanto dos municípios vizinhos, não conseguiam ser atendidas. Veja, o caos estava instalado. E aí, eu tinha que tomar uma posição estratégica. Consegui falar isso para o marido dessa médica. Ele compreendeu na hora e a frase dele foi o seguinte. Doutora Andréia, eu nunca conversei com uma pessoa do RH tão dedicada assim. A senhora é muito confiante naquilo que a senhora tem que fazer. A senhora foi ao detalhe. Eu falei, pois é, doutor. Nós temos que trabalhar todas as questões. Eu compreendo que a sua esposa está doente, mas a gente precisa atendê-la. A gente precisa fazer os encaminhamentos. Ele falou, não, eu vou lhe confessar. A minha esposa não está doente. Ela tem um único irmão que mora em Brasília, que está terminal com câncer. E ela usa do subterfúgio de se ausentar para ir atender o irmão. Eu falei, olha, se tivessem me dito isso antes pela legislação que compete ao Estado e ao município, eu faria o afastamento dela sem problema nenhum. Porque a lei dá o direito ao trabalhador acompanhar o seu ente querido. E como era o único irmão dela, ela tinha o direito a esse afastamento. Administrativamente, com esse afastamento legal, eu poderia chamar um outro médico para assumir o plantão da anestesia. Então, veja aí, você me pergunta, ah, não atendê-la não foi impactante? Mais impactante seria uma discussão inócua. Mais impactante seria a falta do respeito. Eu tive que fazer uma estratégia perigosa, mas eu consegui trazer elementos que acabaram por fazer com que eu a atendesse de uma forma mais digna. Porque nem sempre a pessoa coloca aquilo que está sendo conflitivo para ela. Não é verdade isso? Sim, André. Na justiça restaurativa, a gente costuma muito falar que nem a melhor estratégia é a melhor escolha. Às vezes, a estratégia é tão boa, mas a escolha não é a melhor. E essa visão, esse olhar que você teve de cuidar dela, que foi um olhar que cuidou lá da anestesista, já que ela tinha um conflito que era ter que faltar ao trabalho para atender um irmão que estava em câncer terminal. Então, ela também precisava ser cuidada nesse ponto. E você teve um olhar muito acolhedor e resolveu esse conflito de uma forma sem ser agressivo, sem ser punido ou punida a anestesista lá. Eu entendo que a resolução do conflito deveria tomar muito dessa linha. De cuidar de todos e ver qual seria a melhor saída. Doutor Ives, eu gostaria que você pudesse trazer mais os desdobramentos da comunicação não violenta. É uma estratégia? É uma metodologia? Gostaria que você pudesse fazer mais uma exposição para o nosso caro estudante compreender bem a importância dessa estratégia. A comunicação não violenta é uma ferramenta, eu chamo de tecnologia, que foi desenvolvida por um psicólogo, Marshall Rosenberg. Ele nos deixou no ano de 2017. E ele passou 30 anos da vida dele estudando e tentando compreender os conflitos através da linguagem. e aí ele sistematizou, lá na década de 70, a CNV, a comunicação não violenta, onde ele procura ver verdadeiramente o indivíduo, a pessoa, compreender verdadeiramente. E falar, se expressar e sentir através dos quatro elementos da CNV, pedido, sentimento. Então, ele coloca tudo isso nas frases e tenta entender o outro, se colocando no lugar do outro. Então, isso foi o que me conquistou dentro da CNV, quando eu conheci a CNV através da justiça restaurativa. A ferramenta comunicação não violenta é utilizada dentro dos círculos de função de paz pelo facilitador, através de perguntas abertas, através de uma fácil compreensão. Então, foi aí que eu conheci, comecei a estudar, pesquisar e fui andando por esse caminho e conseguindo alguns reconhecimentos ao longo desse tempo que eu venho pesquisando. Aqui em Pernambuco nós temos um, eu preciso honrá-lo, nós temos um professor, que é o Marcelo Luiz Pelizzolo, da Universidade Federal. Foi aluno do Marshall Rosenberg e ele é uma das principais referências no Brasil. E é autor de alguns livros também que tratam da comunicação não violenta. Então, ele foi meu orientador por duas vezes já. Estou orientando pela terceira vez dele. E a gente conversa muito sobre, e a gente tenta entender o outro, o ser do outro, como ele é. Se ele é violento, por que ele é violento? Se ele gosta de determinados costumes, ele precisa, e eu preciso entendê-lo dessa forma. E trazer isso no campo profissional, eu tive muitas dificuldades. Porque no direito, você vê que é tudo muito prático. Mas é uma prática que a gente, como nós, às vezes, tem uma calma para tratar o conflito. Entendem que aquele profissional não tem curso. É por isso que eu digo que eu precisei me afastar um pouco do direito para poder entender a CNV. Hoje eu vivo na filosofia, que é entender a pessoa da forma que ela é. Aceitar a pessoa da forma que ela é. Então isso, para mim, é muito gratificante, sabe? Eu tenho orgulho de mim por ter conhecido a comunicação não violada. Escutando assim o doutor Ives falando, a gente fica até emocionado, não é? A sua forma de expressar. Parabéns! A gente percebe que há assertividade, não é? Nessa proposta, que é uma filosofia, não é? E pode até ser incorporada como uma filosofia de vida. Principalmente nesse momento em que o nosso país está tão polarizado. As pessoas, não é? Usufruindo, não é? Do álibi, não é? Desse momento para colocar as suas agressões. Principalmente nas redes sociais, não é? E como a gente, enquanto profissional, não é? BRH. Eu acho que qualquer profissional, como lidar com tudo isso? Então, só mais uma pergunta. A estratégia da professora Andréa de acolher a médica, a gente pode entender como sendo uma técnica da CNP, de tentar entender, de se colocar no lugar do outro? Sim. A Andréa foi muito humana, não é? Ela, no cargo de gestão que ela ocupava, ela poderia tomar a decisão, suspender a anestesista, puni-la, não é? Mas Andréa, ela preferiu entender o que estava acontecendo, não é? A CNV, ela permite isso, não é? Tem linhas que dizem que a CNV é uma... é estratégia, você fala só da estratégia. Eu comungo com uma linha que a CNV é uma filosofia, preciso sentir. Se eu for para o debate com estratégia, eu acho que o meu sentimento não seria um sentimento libertador, livre. Você vai preso, você vai amarrado, você vai... Você vai entender. Seu corpo, ele vai demonstrar que você está ali para uma batalha, não é? E se você for para aquele debate aberto para ouvir o outro, não é? Eu entendo que você vai com muito mais possibilidade. Eu queria só fazer um adendo à fala de Ives, porque quando você é humano, você não é tolo. As pessoas precisam parar de confundir isso. É muito mais estratégico, é muito mais um sentido de liderança, quando você pega para si um problema e traz uma resolução que é para todos. Porque o erro, ele estava na estratégia do RH. O RH não estava observando o funcionário. Era um erro nosso. Então, nós temos que fazer a meia-culpa. O funcionário não conhece seus direitos, não conhece os seus deveres. Eu não posso agir da punição pela punição. Eu tenho, como eu falei, que ser uma educadora. E aí, com isso, eu vou adquirir mais respeito. Eu vou ter menos conflito na organização. As pessoas vão trabalhar mais satisfeitas. Elas vão produzir mais. Isso é notório. Nós podemos percentualizar isso. Vários estudos acadêmicos falam dessa questão. Eu trabalho muito com essa questão da espiritualidade dentro da organização. Que é compreender o outro. É fazer com que o outro entenda qual é o seu espaço, qual é o seu limite. Então, não confundam, viu, alunos. Ser líder conciliador não é ser todo. Ao contrário. Você tem que ter uma estratégia muito grande. Você tem que ter um excelente conhecimento da legislação. E você tem que ter um excelente conhecimento da estrutura de serviços. Que tanto a organização quanto a sociedade pode ter. Porque se dentro da organização eu tenho, por exemplo, uma pessoa. Que ela tem problemas de drogadicção, vamos dizer. Que é um problema muito usual. Eu tenho que chamar os serviços e encaminhar aquela pessoa. Eu não posso simplesmente jogar ela fora, mandá-la embora. Ah, o problema não é meu. O problema é nosso. O problema é um problema social. Ele permeia a organização. A organização é um meio social. Então, eu só quis fazer uma adenda à fala de Ives. Porque existe uma interdisciplinaridade nessa questão. E é por isso que os alunos têm que estudar bastante. Ler bastante sobre os teóricos. Sobre a psicologia positivista. Para que eles entendam realmente que é possível a gente transceder a esse status de coisas que estão aí, Luís. E para além disso, a gente precisa também trabalhar algumas questões pessoais. Eu estava aqui pensando e dentro da clínica, que eu também sou psicóloga, eu atendi um homem trans e ele está sofrendo LGBTfobia dentro do processo de trabalho. E o conflito está tão instaurado que a gente teve que fazer uma capitalização do atendimento. porque esta pessoa literalmente insultou, adoeceu. Pelo simples fato de que a empresa, apesar de ser lei, não reconhece o nome social. Então, o conflito está caminhando para a judicialização. Porque não houve dentro do departamento, né? Ninguém que pudesse fazer a mediação entre os trabalhadores, este trabalhador e o gestor. Porque envolveu toda a empresa. E isso está reverberando em algo muito maior. Por esses dias, a gente vai ver algo acontecendo. Porque a pessoa está se sentindo tão usupada do seu direito que resolveu judicializar. Então, a gente precisa também compreender a diversidade dos trabalhadores, diversidade de gênero, diversidade de raça, cor, etnia, religião. E como lidar com isso? Na minha opinião, a gente precisa trabalhar nossas limitações e poder desenvolver um trabalho porque nós somos pessoas. E veja bem, não adianta romantizar isso para o dono da empresa. Viu, Alô? Estudantes, prestem atenção. Não adianta romantizar, levantar bandeiras sem colocar os números na frente. Essa organização, ela acaba de assinar um contrato de exposição negativa na sociedade. E internamente, se nós formos contabilizar e percentualizar as perdas que essa empresa tem, porque alguém não prestou atenção no respeito a esse cidadão ou a essa cidadã, colocando no papel, no lápis, era essa a conversa que eu teria com o dono da empresa. Porque, às vezes, o dono da empresa, ele vai entender a palavra relacionada ao número, certo? Então, é uma outra estratégia. Ele vai ter umas perdas, assim, que às vezes são irreparáveis. Hoje, eu tenho muito cuidado, né? São pessoas que já vendem uma caminhada tão sofrida, né? E aí conseguem um emprego. Eu estou trazendo isso para que vocês observem essa linha, né? Você estuda, você vai se profissionalizar, você tem uma orientação sexual e quando você entra na empresa que você tinha vontade de entrar, você é descriminalizado. Então, é um direito desta pessoa usar o mundo social. A legislação brasileira, ela já permite isso, né? Mas, eu entendo que a nossa legislação, ela tem muitas lacunas, né? E não quer dizer que o direito desta pessoa, ela vai ser citada. Ela vai usar o mundo social, mas a discriminação contra ela pode permear. Isso, né? Temos notícias de que determinados setores de empresa, mesmo quando a pessoa escolhe usar um nome social, tende a chamar pelo nome civil, né? Então, todos sabem que Ives quer ser chamado por um nome feminino, mas, na hora de pegar um cartão ou na hora de pegar qualquer equipamento, vão me chamar pelo meu nome civil, né? E isso para a pessoa é uma violência, né? E também, o próprio RH, ele não desenvolve a temática dentro da empresa. É papel do RH através do treinamento, através do desenvolvimento, através de dar o conhecimento às pessoas de que isso é lei, de que é bom respeitar o direito do outro, né? Alguns anos atrás, Ives, uma mulher negra não poderia usar o cabelo solto, É verdade. Né? Se fosse uma secretária executiva. Para onde a gente caminha com isso? Quais os ganhos que se tinha até então? Então, tudo isso, aluno, você tem que pensar, avaliar e se recondicionar como isso, como a professora Ives falou. É um modelo social que se cria, né? Do que entendem ser perfeito, né? Hoje, eu vejo muitas mulheres lindas que deixam a naturalidade dela vir. Muitos homens lindos que deixam a naturalidade deles vir, né? Sem precisar estar se encaixando naquele padrão. Exatamente. Isso é um ganho muito grande para a sociedade, sabe? Estamos em 2019, né? E precisamos também ainda muito. Mas é um grande ganho, um grande avanço. Então, prezado aluno, nós esperamos que esse bate-papo aqui possa ter contribuído na sua formação e que possa agregar mais conhecimento de forma que você vá em busca, pesquise, atualize-se e busque compreender que somos diversos. Então, muito obrigada. E gostaria, né, mais uma vez que os nossos nobres convidados e nossa convidada pudessem deixar uma mensagem final para nós. Porque nós estamos terminando a nossa disciplina Conflito e Negociação. Trabalhar na área de recursos humanos é maravilhoso. Diariamente você tem que se recompor, se recondicionar, olhar o mundo de outra forma. A cada dia você aprende mais. Eu espero que vocês realmente abracem de verdade essa causa. Nós, porque eu faço parte de equipe de IRIS na ETEPAC, estamos abertos para tirar todas as dúvidas. Participem dos fóruns, façam os desafios, estejam conosco, porque nós vamos dar todas as respostas, todos os respaldos a vocês. A equipe tem uma excelente formação. Eu me orgulho de fazer parte dela. Agradeço a oportunidade e desejo que vocês tenham muito sucesso. Mediar conflitos não é apenas escolher o lado, entender as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Então, com isso, eu desejo que vocês tenham bons estudos e possam caminhar com muita felicidade e muito sucesso no que vocês escolheram. Até mais! Gratidão! Gratidão! Gratidão!